Beleza, aqui quem tá falando é o Fabio Bom, hoje eu vou trazer um vídeo De tentando tirar um pouco O lag do Brawl Stars Todo mundo tá ligado Que no Brawl Stars Tá um lag Desgraçado, entendeu Cara, tá um lag horrível Ninguém tá conseguindo jogar e usar o Discord Ao mesmo tempo, tirando as pessoas Que tem 500 mega de internet Dentro de casa, tá ligado Que no Brasil, muitas pessoas não tem condição É isso, e essa pessoa eu acho que tem E ainda não fez uma Disão de servidores, e tá fudendo É nós, quando a gente Encontra um China, tá ligado Fode o bagulho, fode o rolê Jogar no servidor da island é uma merda Ó, aí eu Cadê É, deixa eu ver Eu acho que eu fiz aqui Eles não me responderam ainda Cusões Eu tinha mandado um e-mail pra eles Cara, certeza eu mandei um e-mail pra eles É Certeza Agora Super Enviado Eu Eu tinha mandado em inglês Aí depois que eu lembrei Eu falei que Eu tô precisando Que lance Quando Preciso saber quando vai lançar A divisão de servidores De Da América do Sul América do Norte Ásia, Oceania Ásia, Oceania Que são os dos continentes É É Eu quero que eu pedi pra eles Darem alguma data aí Por exemplo Que seja lançado Uma Especulação A data pra lançarem esses servidores E eu pedi obrigado E eu lancei Isso há muito tempo No finalzinho Com esse aplicativo Você Tem que tomar cuidado Tem que prestar muita atenção Mas Você vai conseguir o O que? 100 de ping Depois Vou dizer Antes desse aplicativo Você tá 150 de ping E agora Com esse aplicativo Vai ficar com 190 O nome do aplicativo É No Multidata Farial Vou deixar na descrição Do vídeo Esse aplicativo Bom A gente tem que permitir A conexão O que ele vai fazer Esse aplicativo Ele vai Fazer assim App Tá vendo que tem Essa Dados móveis Que é o Que tá em preto Parecendo Esqueceu o nome Dessa forma Geométrica E ali É o do Wi-Fi A forma do Wi-Fi Essas são os dados móveis Tudo que você vai querer Tirar Que não vai querer usar Quando você estiver usando A internet de dados móveis E Aqui No de Wi-Fi É tudo que você não vai usar Quando estiver jogando No Wi-Fi Não é quando você estiver jogando Então Por exemplo Você vai fazer um simples Eu não posso fazer aqui Por causa que isso não Vai dar merda Entendeu? Você vai Padrão Bloquear sempre Vai estar tudo bloqueado aqui Nessa segunda Nessa segunda fileira Aí você vai vir aqui Permitir sempre Eu vou deixar sempre permitido O que eu sempre uso na internet Permitir sempre Mas quando você vai usar Você não vai usar Você vai deixar o game Optimize Service Vai deixar o game Launch O game Launcher Launcher não Game Turner Por causa que Para otimizar O processo automático Você não vai usar o YouTube Então você vai dividir O que você vai querer usar Com a internet Então Por exemplo Chrome Você vai usar a internet No mínimo eu uso Por causa que Eu edito o vídeo Então Eu tenho que usar o Chrome Cara Vai de você O que você vai usar Aí por exemplo Você tira tudo Só deixa o seu Brawl Stars Acionado Tá ligado Mano Seu Brawl Stars Vai ficar com um ping Muito melhor Talvez você consiga falar No Discord Sem lag nenhum E Talvez Também você consiga Ter múltiplas Guias Por exemplo Isso Tá ligado Guia Guia Você vai abrir um monte de negócio E vai atualizar Mas Se você tiver só O Brawl Stars Ativado na internet Com certeza Ele vai te dar Um ótimo desempenho Não só da internet Como do hardware Entrei aqui Sem querer no jogo Entrei aqui Ele vai te dar Uma experiência Muito boa no hardware Esse aplicativo Infelizmente Antigamente Tinha Na Google Play Agora Só tá disponível Fora da Google Play Você tem que ir lá No aplicador Não precisa desaplicar Entendeu Só nesses aplicativos Você vai conseguir Instalar Só através da internet Entendeu Então galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Deixe seu joinha Valeu Falou Fui antes disso Eu tô precisando Eu tô precisando que vocês ajudem Na visualização Compartilha aí pra galera Do seu Discord Na moral velho Eu fiz esse vídeo aqui Ó Eu não tô reclamando De visualização não Tem quase mais visualização Que o meu canal Descrito tem Tá vendo É um ótimo isso Caralho Que vocês comentem Nos vídeos Vamos responder comentários Na moral Faz qualquer pergunta aí Na moral Por favor Porra Abre Pra quem tem um J5 Tá ligado Que tem essas merda Bora Caralho Mano Eu acho melhor Entender No Youtube Eu acho que é um vídeo É Meus vídeos Cara 64 visualizações Tem 3 dias E olha Meu teste Deu 4 visualizações Reações de ganhar O Leon Tem poucos visualizações Que tem 2 Tirando o meu Cara Foi até um feedback maneiro Mas Ó Tá vendo Eu vou Eu vou Começo a passar a botar Eu vou Botar no editor Novo E O Coquino Mas Tá dando problema 200 720p Então E o Brossauros Rodando liso Eu estudei Não vi ninguém Fazendo esse vídeo Deu um feedback Até maneiro E não E não Deu muito Certo Eu vou conseguir Não Deu Tava dando erro De coleque Então eu tive que fazer Essa má qualidade Então também Me desculpa E aí Então Esse foi o final do vídeo Compartilha aí Pra ajudar Valeu Falou E tchau Galera Vovô 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 Vovô